o cachorro do guatemala é a guatemala isso aqui porque aqui na american cup tem guatemala é a america do sul ou tô falando merda e aí só tem um bar, tem não como eu saber qual o tema e aí lá, enfim, e aí como é que vocês estão aqui ó, isso tudo jóia, tudo pica nas checas, pica nas chechecas eu perdi um gol de pênalti não, mas será que o Suterrado não percebeu o conversando aqui? vou falar um pouquinho agora sobre o tal do, eu não lembro não, mas acho que é Hokkaido Gauss eu não sei se eu já falei em algum... nossa, rapaz, vou rebobinar não, whatever não sei se eu já falei em algum vídeo que eu tô assistindo um anime que eu já conheci a história por causa que eu já leio o mangá não sei como eu cheguei nesse mangá, mas eu assisti, eu não lembro se... eu lembro de falar de alguma coisa parecida, não sei se era o Hokkaido Gauss no mangá, sabe? aí eu acho que eu comecei a ler por causa do... não sei se foi do One Shot eu não acho que eu leio o One Shot, mas tipo assim, tava... nossa, mano hum, tenho que pegar essa prata mesmo, tá bom, ganhamos com porta eu tenho que lembrar que eu quero pegar a artilheira aqui, então tenho que fazer mais gols, só fiz um aí sim, eu conheci a história pelo... por causa do Manga Plus que até é um mundo duvido bastante, tem de short aí se você não conhece que é o falando sobre... um site, um aplicativo que você assiste, né? é... você assiste, então você lê mangá, né? De graça é da própria Shweish, né? Ainda existe, eu fui usar um dia desse, mas não... eu não achei o que eu queria e eu desinstalei que era pra ler uma coisa ruim lá que eu já me arrependi, eu acho que eu vou dropar até... enfim aí... o que eu tava falando? assim, aí tipo, às vezes aparecia um ou outro mas tinha vários, né? Mas aí vocês... aí eu não lia muita coisa não aí eu cliquei nele, aí eu comecei a ler e aí eu gostei, eu gostei do... tipo, ele... começou com o One Shot, não era série não já, no caso, né? na verdade tudo começa assim, né? Mangá, não sei se vocês sabem tipo, o One Shot é... nossa, velho é tipo assim, o cara lança o One Shot que é tipo uma história... não é uma história concupida, mas tipo assim é tipo o capítulo piloto, acho que é o melhor jeito de explicar o capítulo piloto de uma série é o One Shot, no momento lança o One Shot mas o One Shot faz sucesso, aí vira serialização senão fica lá no limbo do One Shot mas é, no momento é assim tem coisa que fica tão... o One Shot estoura tanto já que é tipo assim, é inevitável não fazer uma serialização de muitas coisas e é assim que se começa a mangá-se por isso que tem muito mangá que parece que o cara não não sabe pra untar ainda nossa, mano, que uma coisa desgou, cara é justamente por causa disso tipo, porque eles fazem um One Shot tipo assim, às vezes o cara nem tem a pretensão de fazer uma história tipo assim, porque os artistas japoneses têm essa brisa de fazer um One Shot tipo assim, não é... tem algo... não, tipo, todo mundo quer ser serializado, né? essa é que é muito mais lindo mas tipo, eles gostam de fazer histórias... tem um... eu lembro que é o último mangagrafia do Manga ao quadrado, né? o ao quadrado do podcast que eu assisto eles falaram de um artista tipo, que ela tem vários One Shot e tipo, ela mesmo já falou em uma entrevista parece que ela gosta de fazer histórias curtinhas e tal porque querendo ou não é mais fácil tipo assim, quando você vai fazer uma história longa você vai ter que criar mais personagens ou os que você tem que ser muito interessante pra manter uma trama por muito tempo, sabe? e quando eu falo de muito tempo, é muito tempo porque mangá não acaba, vocês sabem como é, mano enquanto os caras poderem extrair aquela gotinha de dinheiro eles vão extrair, mano, eles querem que você extraia no caso, às vezes, não é um inscrito, é tipo, é editor, é... a... como é, a revista que você tá, tá ligado? então, é muito difícil isso por isso que depois tem... tem gente que gosta mesmo de fazer One Shot enquanto não faz One Shot nossa, mano, que ódio, cara, eu tô muito mal, né? vai tá... então, eu tenho muito isso de... e tipo assim o cara lançava One Shot aí, tipo assim, acontece, tipo assim, o cara lançou One Shot o cara lançou vários One Shot, a verdadeira nunca... nenhum estourou aí, um estoura então, é tipo assim o cara é quase obrigado a fazer... uma história complexa se não fizer, o cara não... sarrabo é o estômago dele nossa, eu comprei um bagulho na empresa, eu já tinha um... com uma chance extra, é uma moedinha, eu acho só gastando dinheiro aqui, nem louco, né? na quarta do final e eu acho que foi o que aconteceu com o Hokkaido, mano tipo, acho que lançou o... o... o One Shot os caras gostaram não sei se gostaram, mas tipo assim caiu na graça do público, né? aí obrigaram quase o cara a fazer o... o mangá não tô dizendo que o cara não sabe escrever não mas tô dizendo que talvez já é uma relação isso aí tipo assim tipo, às vezes... não tô dizendo que é o caso, mas parece muitas vezes que os One Shot são tipo assim são feitos... tipo assim, faz uma historinha bonitinha o cara teve aquela ideia e pronto, mas tipo aí você fazer uma serialização sobre aquela ideiazinha que você teve assim, de ser fofinho só naquele tempo às vezes não funciona, né? que pode ser ou não caso e recado, né? não estou afirmando estou comentando uma coisa que acontece que existe, né? mas eu gostava do... do... o mangá tirando... tem seus defeitos mas eu gostava de ler, era bom de ler os personagens eram bons romance é isso, o romance japonês é isso não é sobre... o romance não é sobre personagens bons, parece? porque se você for ler o romance japonês como é romântico, pelo romance, não vá você vai só se estressar, porque não há romance eles são antirromânticos não tem progressão, não tem... é... progresso o... é duas pedras que se amam, não é só isso? posso ficar muito desinerte, ninguém se morre ninguém pode estar fazendo nada pode tomar uma... tipo, uma atitude, né? o que representa uma atitude... é... fisica... é... tipo assim... presencial, né? tipo assim... e aí mano? tem interesse, boy? no whatsapp, não sei o quê online lá eles usam, eu acho mas nem isso tem, tá ligado? é... é frisca, né? é... ele mangá comédia, tá ali, romântica é... não sei quanto... eu já perdi as contas enquanto eu reclamei de comédia romântica aqui, eu acho vou jogar agora contra o USA, né? mas... vamos pegar só uma simulação, né? nem sei se vale a pena não é isso, eu peguei aqui, f***-se sim, aí eu gostei do mangá eu nem sabia que ia ter um anime, eu nem tinha visto mas eu acho que teve uma hora que tinha... no próprio mangá tinha confirmado que teria um anime deu um... pra espaço do sentido é... aí teve, né? do nada eu vi, nem lembro onde foi que eu vi não sei se foi... acho que foi no... no próprio anime list que eu fui botar a nota em alguma coisa nossa, que foi isso, nego? um dedão a peitada na bola sim, no próprio anime list tava lá dizendo que tá lançando não sei se tá lançando, mas acho que tá é, tá, tá, eu acho aí eu fui, nossa, Hokkaido aí eu fui assistir, mas não gostei o anime é bom também, mano agora é isso, é um anúncio japonês se prepara pra passar raiva se prepara pro personagem que não vai tomar atitude se prepara pra isso, mano enrolação meu Deus por que que a gente gosta dele? eu tava na reflexão agora, né? eu não acredito não, velho eu não acredito não, velho por que que a gente gosta de mangá japonês? se não tem romance japonês, né? meu Deus sabe? por quê? por causa dos personagens, mano a verdade é assim gente mas, sim, os personagens são bons meu Deus do céu e é boa a interação entre eles, sabe? eles não tem nada, sabe? infelizmente é assim mas acho que eu gosto também eu acho que a interação dos personagens, a interação entre eles e o universo, sei lá sei, mano, não sei o que eu acho que é verdade tô achando uma santa negra mental porque eu gosto disso é tipo, é... é tipo ser sadomasoquista, mano, eu acho você nem sabe o que gosto mesmo de ser a panela é bom isso é comparação comédia romântica é igual sadomasoquista tente a vibração porque que bom gente